Porque eu tremia, e eu não sabia por que eu tremia. Não é que eu sou sensível a café, vou parar. E parou uma semana, e parou de tremer. Como alguém pode identificar o próprio cronotipo sem exames laboratoriais? Sem exames, aí vai ser uma tentativa e erro. Vai ser uma coisa de bom senso. Vai ser uma coisa de bom senso, né? Assim, pra mim, eu e meu irmão, é muito nítido. Eu sou o cara do dia, eu sempre dormi cedo, acordei cedo. O meu irmão, coitado, ele acordava junto comigo, um mau humor. Aí você ficava umas três horas sem responder ninguém. É verdade. Porque ele gosta de dormir tarde. Ele gosta de acordar tarde. O negócio dele é esse. Então você tem umas... Você tem a insustentável leveza do ser pela manhã? Eu acordo feliz. Eu também, eu sou insuportável. Tô ouvindo música, eu sou aquela que chega assim, Oi, bom dia! Aí beijos, cachorro, falo com todo mundo. Todo mundo olha pra mim assim... Uma desgraçada. Que que é isso? É que essa mulher... É insustentável leveza do ser matinal. É isso, eu sou esse aí também. Acorde feliz. Eu também. É o melhor horário do dia pra mim. A minha irmã, quando eu levantava, gente, quando dormia no mesmo quarto, né? Na casa dos pais, eu me lembro que ela falava, paga essa luz. Ela que ligou assim, eu já, querendo ver o sol. Abrindo a janela, ai, bom dia sol. Eu era aquela, dá bom dia pra sol, bom dia pra lua. Vocês se falam ainda hoje? Falam. É muito engraçado. E os netos dela agora, aí outro dia ela, nossa, porque o fulano acorda. Eu falei, qual você, minha filha? Presta atenção. Agora você vê o que eu sofria. E aí tem aquele neto que acorda que nem você, que eu não sei o que ela falou. Quem puxa? Ah, os seus não deixam. Eu não sei se sem ser o teste genético tem algum exame que dê pra fazer, mas geneticamente dá pra ver só a predisposição. É observar, né? É. Eu, por exemplo, quando tô escrevendo livro, eu tenho que acordar às 5 da manhã. É mesmo? É. Aí eu tomo café, até tarde, desligo tudo. Aí eu trabalho de 6h30 a meio-dia, consigo ir direto. Aí meio-dia eu almoço, sempre uma coisa muito leve. Muito leve. Mas de 6h30 a meio-dia, escrevendo? É. Ah. Ou estudando. E aí depois eu vou até 2h30. A segunda etapa já não é como a primeira. A primeira, eu tenho que sentir aquele cheiro da manhã, que ainda tá assim, leve, né? O ar. Aí 2h30 eu paro, aí eu tenho que andar de bicicleta. Na rua, na rua, você vai? É, no dia seguinte. Na Lagoa, né? Aqui é bom que a gente tem a Lagoa Rodrigo de Freire, duas voltas ali de bicicleta. Aquilo me reorganiza pro dia seguinte. Aí eu pauto o que eu vou fazer no dia seguinte, chego, tomo um banho e vou dormir cedo. E vai dormir cedo. E vou dormir cedo. Porque já tá cansado, acordou cedo, fez atividade. Eu rendo de manhã cedinho. Muito bom. E não te param na rua, não? Você tá pedalando? Paro. Aí trabalha também. Não, mas aí quando eu faço isso, a velocidade não dá pra parar. Tô de boné, tô de óculos, bem diferente. Igual atriz da Globo, assim, fantasiada. Eu não sei se fantasiada, mas assim, já teve gente, né? Tipo assim, passei por uns pacientes. E aí quando eu voltei, tem, tem muito tempo. E eu já tô agora. Eu falo, oi, não posso parar. Não vai. Ou então tem gente que começa a dar a volta mais rápido, passa e fala, oi. Eu falei, olha, eu já tô pra parar na próxima. Ou então quando você para pra tomar o coco, eu sempre tomo o coco no mesmo lugar, com as pessoas já conhecidas. Já tenho os conhecidos, né? Com certeza. Ah, que gostoso. É muito bom. Esse é o lado bom no Rio, né? Você tem esses lugares lindos aí pra fazer isso. É o pessoal aqui caminhando, correndo. É uma vibe diferente. Tem mais, é. São Paulo você tem o Ibirapuera, o parque. Que é bem legal, sabia? É, Ibirapuera é legal. Ibirapuera é bem legal. Mas aí você tem que morar meio perto dali, né? Porque você não tem outras áreas de... Eu só conheço no São Paulo o parque Ibirapuera. Pra você fazer esse tipo de coisa. E agora privatizaram. Tá super seguro, tá super organizado. É. Tá limpo, os banheiros. Tá uma beleza aquele negócio. Nossa, não precisa ir lá. Super seguro. Muito bom. Eu espero que trago essa ideia. Porque assim, tá aberto. Só a prestação de serviço. Tá muito, muito bacana. Legal, bom saber. Tá funcionando. Próxima, Rô. De que forma genética orienta escolhas do dia a dia sobre lactose e cafeína? Oh, boa. Muito bom. A gente falou um pouco sobre isso, né? Que isso tá relacionado à nutrigenética, né? Que você utilizar a informação genética pra selecionar a sua dieta. Pra você escolher o que você vai comer, o quanto vai comer. Então nós temos no caso da... Vamos começar com a cafeína. Nós temos alguns genes, tá? Mas tem um chamado CYP1A2 especificamente. CYP? É CYP1A2. A2. Isso. E algumas pessoas têm uma variação nesse gene, é uma troca de uma letrinha ali, que vai favorecer ou não a metabolização de cafeína. Quem metaboliza rápido não tem tanto impacto do café. Tem o impacto do café e de repente já tá bom. Quem metaboliza mais lentamente é aquele que toma o café meio dia e tá sem sono. Então, se você faz um teste genético, dá pra você saber como você metaboliza a cafeína. Então, sua pré-disposição é metabolizar a cafeína. E você ajusta. Isso foi um negócio legal também, que quando eu fiz o vídeo da cafeína um tempo atrás, eu recebi um depoimento de uma dentista. Ela falou assim, você salvou a minha profissão. porque eu tremia e eu não sabia por que eu tremia. E os meus pacientes achavam que eu era insegura. Eu não me sentia bem. E aí ela viu o vídeo e falou assim, será que eu estou sensível a café? Eu vou parar. E parou uma semana e parou de tremer. Parou de tremer. E aí ela mandou esse depoimento. Tem gente que é hipersensível mesmo. Impressionante. Então, se você fizer um teste genético, você vai saber disso aí. Eu sou aquela ao contrário. Eu posso sair com os amigos, jantar. Eu pego um cafezinho. Pessoal, você vai tomar café agora? Você não vai dormir. E eu falei assim, ah, não, meu amor, eu vou dormir. Chega e dorme normal. Normal. Que beleza. E a lactose, aí nós temos duas coisas. Nós temos a sensibilidade, a lactose e a intolerância. Exatamente, que é diferente. Tem diferença. A intolerância, você consegue fazer com um teste específico de laboratório, um laboratório clínico. Você vai identificar se tem intolerância ou não é lactose. Tolerância é aquela pessoa que toma, fica com gás, inchado, passa mal. Distende. Porque ela não metaboliza lactase. Agora, tem gente que toma os derivados do leite e não tem a intolerância, mas não se sente muito bem. Ela sente que fica, passa mal um pouco. Não chega a ser uma diarreia, um estufamento. Mas não cai bem. Às vezes, dá problema de pele, assim, não cai bem. Talvez essa pessoa tenha uma sensibilidade. No caso da sensibilidade, com o teste genético também, você consegue saber se tem sensibilidade. E hoje está bem acessível esses testes. Porque aí a Nutri, ela fala, se você vai fazer uma dieta, quer colocar derivado do leite, mas coloca menos. Ou não coloca, ou substitui alguma coisa. Eu não tenho intolerância, não. Mas também não me cai tão super bem, assim, mas não precisa ser radical, mas também não me faz falta. Pois é, mas dá pra saber. E é um teste, como você falou, hoje é muito acessível. Hoje, o Nutri genético, ele traz por setores, assim, carnes, legumes, verduras. Tipo de dieta. Exatamente. Até aquelas relacionadas a comportamento, né? Que a gente não associa com genética. Tem pré-disposição até fome emocional. Aquela fome que deu tristeza, deu alegria demais, deu ansiedade. Vai lá e detona de comer. Eu sou esse aí. Eu sou esse aí. Eu tive um pico de ansiedade. Eu mato um bolo puma tranquilamente. Então, eu tenho que controlar. Mas dá pra considerar isso na dieta, quando você tá fazendo... Sim, você prepara pra quando tiver essa fome emocional. Saber o que comer. Saber o que comer. Porque segurar ela é difícil. Pra não pegar o bolinho, né? Pra não pegar o bolinho. O bolinho baixaria. O bolinho baixaria, ele é gostoso demais. Puro açúcar. Não, é maravilhoso. É que nem aquele rocambole, você lembra? Lembro. Nossa. Que vinha com a faquinha. Que vinha com a faquinha. O que que era aquilo? Era bom demais. Aquilo é a baixaria. É o lado baixaria. Próxima, Rô. Qual é a sua avaliação sobre a exigência de passaporte genético com teste de CRY no atletismo de elite? Me traduza, porque eu não entendi essa pergunta. Você entendeu? Sim, entendi. Tá, então traduza, por favor. O que que acontece? Que nós temos uma polêmica muito grande de homens biológicos participando de esporte, em competição feminina. Tá, tá. Que seria um trans feminino. Quer dizer, homens, mas que se identificam com gênero masculino e querem competir com... Com gênero feminino e querem competir com mulheres. Com mulheres. Exatamente. Pra esporte, especificamente, eu acho válido. Porque eu acho uma injustiça muito grande com as mulheres que dedicaram a vida inteira delas pra um esporte. Pra aquilo, pra aquela competição, pra aquela Olimpíada, pra aquilo que ela tá fazendo. O ganha-pão daquelas pessoas e da noite pro dia, em um determinado momento, homens que são biologicamente favoráveis na maioria das competições, pode falar o que quiser, mas homem é diferente de mulher. A Constituição... Não tem jeito. Homem é mais forte, tem testosterona. Tem um monte de... Vai colocar esses caras, ou não posso falar caras, mas essas pessoas. Essas mulheres trans, né? Sim, mulheres trans. Pra competir com mulheres biológicas, não é legal. É muita injustiça. Do meu ponto de vista, é muita injustiça. Não, entendi o que você tá falando. Acho que realmente tem isso. E acho que isso não impede da pessoa levar a sua vida como sexo feminino. Como gênero feminino. Não impede. A questão é você fazer uma coisa que vai competir banana com abacaxi. São frutas bonitinhas, mas assim... Mas são frutas diferentes. Diferentes, né? De doce, de sabor. Agora, existe esse passaporte genético? É, agora... Esse teste R, S, R, Y. Tem uma associação... Não sei se a associação... Não é americana. É americana, acho que é americana mesmo. De... De atletismo. Que tá exigindo isso agora. É um teste, uma informação genética que comprova que aquele indivíduo, ele é homem ou mulher biológica. Porque pode ser até que seja um homem que se identifica com gênero feminino. Isso. E ele tenha uma biologia quase que feminina, de fato. Isso pode acontecer? Pode, pode acontecer. Às vezes é difícil identificar, porque são mulheres. Exatamente. São mulheres, você olha e são mulheres. Só que, geneticamente falando, são homens. Entendi. E se tem cromossomo, isso tem maior chance de produzir testosterona. Não tem... Pode tratar com remédio, com... Mas... Mas... Então tem uma... Eu não sei se é associação, mas existe uma instituição... Uma instituição. É, que é de atletismo lá nos Estados Unidos, que agora eles obrigaram... Separa essas pessoas que têm as mesmas condições, digamos assim. Na nossa Black Friday, o desconto vai ser incrível. Eu posso garantir isso. Você que tá querendo mudar seu comportamento, entender seu funcionamento e ter mais autoconhecimento, a hora é essa. São seis cursos por mil reais. Seis cursos por mil reais. E você ainda tem o direito de tirar todas as dúvidas com a nossa equipe. Muito obrigada e aproveita, porque se não, só no ano que vem.